Eu não quero andar um segundo no mundo sem ti Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou É paixão pela tua presença, Senhor Quando já se encontrou no estado de grande miséria Ele disse com a voz embargada no pranto de dor Ó meu Deus, que saudade que eu sinto No tempo que o Senhor me guardou É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É o instinto da alma buscando seu grande amor Quando entro na igreja a joelho pra falar contigo Eu choro É paixão pela tua presença, Senhor Sinto o auge da minha fraqueza Me vejo em pedaços Oh Deus Mesmo assim o esforço eu faço Te buscarei o amor Nem que seja em todas as palavras Ou talvez o surrão do teu amor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor É paixão pela tua presença, Senhor Aleluia É paixão pela tua presença, Senhor 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 Tua presença, Senhor, é paixão pela Tua presença, Senhor.